Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz Que me acende a noite, me queria a ti, se for Que me acende a noite, me queria a ti, se for Eu gostava de fazer como você, não me adece tudo bem Boa noite. Como tu reviste Eu não sei o que aconteceu Foi quem disse o que que me deu Que é gostar tanto assim de alguém Como tu Vocês são incríveis! Uau! Como são? Vamos lá continuar a história e tudo, gente? Ok? Vocês continuem assim, vocês estão presentes Eu gostava de graças pra mim E senti-te que sou o teu mar Eu não sei o que aconteceu Foi quem disse o que que me deu Para gostar tanto assim de alguém Como tu Como tu Eu não sei o que aconteceu Foi quem disse o que que me deu Para gostar tanto assim de alguém Como tu Como tu Eu não sei quem Eu não sei o que Eu não sei o que Eu não sei o que Mas eu não sei o que